E uma pessoa esta noite adormeceu e dormiu apenas duas horas e quando acordou se sentia muito bem disposta, como se tivesse dormido muitas horas. Pode acontecer do nosso eu interno nos despertar várias vezes durante a noite para que a gente tenha a possibilidade de recordar o que se passou naquele período de sono, porque se nós dormimos continuamente muitas horas, quando despertamos podemos não tomar consciência do que se passou, então durante o nosso período de sono podem acontecer várias coisas, podem vir algumas impressões internas, podemos ter algumas intuições, podemos ter algum sonho e se nós não despertamos durante a noite não podemos detectar isto, não podemos perceber. Isto é um motivo para nós acordarmos depois de poucas horas. Mas também pode ser que se a pessoa tenha feito durante o período em que está desperta uma coligação bem forte com os níveis profundos dela, então quando a gente tem uma conexão muito forte com os mundos profundos, nós passamos a dormir menos tempo, não temos mais necessidade de tantas horas de sono, porque as várias horas de sono são necessárias, porque nós precisamos de um tempo para nos aprofundar no nosso inconsciente quando vamos adormecer. Depois precisamos de um tempo para ficar lá nos nossos níveis mais profundos e depois precisamos de mais tempo para retornar gradualmente, lentamente para os níveis superficiais. Isto é para que o sono seja equilibrado, então precisa um tempo para você se aprofundar, um tempo para ficar lá no fundo e um tempo também para gradualmente voltar. E assim se passam as oito horas ou as sete horas aquilo que tem de passar. Mas se a gente tem uma conexão já feita, não é preciso tudo isto e nós podemos dormir menos e passar por este processo perfeitamente. E o número de horas que se dorme também depende do tipo de trabalho que nós vamos desenvolver durante a noite ou o tipo de trabalho que a gente desenvolve durante o dia. Há trabalhos externos que exigem do corpo físico mais horas de repouso e outros trabalhos que exigem menos horas de repouso e isto também depende das energias de raios que funcionam nos nossos corpos. Há raios que energizam os corpos mais rapidamente e outros raios que fazem outros processos. A alma e os raios podem suprir os nossos corpos supranaturalmente nos planos internos. Então, quando isto acontece, não há necessidade de dormir tanto. Mas quando isto não está acontecendo, neste ritmo, então o corpo precisa realmente de sono e de descanso. Também nós podemos ter necessidade de dormir mais, de vez em quando, porque os nossos corpos sutis, o astral ou mental, podem estar precisando de reordenação, podem estar precisando de cura, de reajustes. E isto, então, é facilitado durante o sono, porque, às vezes, o nosso eu interno cuida disto, o nosso nível mais profundo vai fazendo estes reajustes ou, se ele não vai fazer isto, se ele não tem a condição para fazer isto naquele momento, ou se ele não pode fazer o ajuste que é necessário, Então, precisa de um tempo para este corpo sutil ser levado, por exemplo, a uma nave laboratório e lá permanecer até que o trabalho seja feito. Então, as horas de sono podem variar segundo a necessidade. Tudo isto é muito facilitado Se o nosso último pensamento, antes de adormecer, é um pensamento elevado, é um pensamento positivo, e se a gente não adormece pensando nas coisas que normalmente nos envolvem durante o dia. Então, se nós pensamos nas coisas que nos envolvem durante o dia, nós vamos, provavelmente, passar mais tempo nos níveis intermediários, antes de chegar nos níveis nos quais nós nos restauramos. Agora, se nós adormecemos com um pensamento elevado, a partir daí, o sono pode se tornar mais curto, mais efetivo e mais restaurador. E aqui uma pessoa está escrevendo uma segunda carta a respeito dos problemas que ela tem com o filho, que é um filho que está com certos vícios e ela está muito abalada com isto. E ela realmente não sabe que atitude tomar. Essas situações, geralmente, são kármicas. Quando se trata de um assunto kármico, nós precisamos ter certos cuidados, porque é um karma que tem que ser resolvido de alguma forma. Agora, as atitudes a tomar são várias, e é bom que a pessoa, em vez de se envolver com o filho, em vez de se envolver com o que está acontecendo, que ela se ocupe de estar bem sintonizada com o seu interno, para ela ter o sinal, ou para ela ter a clareza de como agir. Nós podemos ter várias atitudes diante de uma situação kármica, mas em vez de nos envolvermos com a situação, é bom ficarmos atentos, perguntar ao interno como agir, porque aí é a possibilidade de nós nos sairmos melhor. Este assunto, sem querer comparar, me fez lembrar a mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de ser santo, estava por um caminho bem específico. E a mãe sofria muito com isto. E a mãe optou por não brigar com ele, e não discutir nem dar conselhos. A mãe optou por orar. E tanto orou, que aquilo virou Santo Agostinho. Nós precisamos ter humor, sabe, ao tratar destas coisas da Terra, destas coisas do mundo, destes problemas das pessoas. Porque realmente tudo isto é inexistente, tudo isto é muito superficial. E a essência do indivíduo, aquilo que o indivíduo é realmente, está num outro plano, e com aquilo está acontecendo muitas outras coisas. Aqui, a propósito disso, colocaram uma historinha, que é muito conhecida na Índia. Certa vez, diz a história, Narayana estava com o Senhor do Universo, porque era discípulo dele. Então, eles estavam caminhando pelo Jardim do Éden, e Narayana prostrou-se diante do Senhor e pediu, Senhor, por favor, me faça conhecer a ilusão, me mostre a ilusão, me mostre Maia. Os indianos chamam a ilusão de Maia. Então, o Senhor do Universo o atendeu imediatamente. Disse a ele, leva esta cuia e me traga água fresca do rio, porque eu estou com sede. Então, Narayana pegou a cuia e foi ao rio para buscar água para o Senhor. E quando ele começou a recolher a água, ele viu do outro lado do rio uma jovem muito formosa. E ele achou que ela era tão bela que ele atravessou o rio a nado e foi ter com ela. Enquanto isso, ele se esqueceu totalmente do Senhor do Universo, que tinha lhe pedido a cuia d'água. E ele chegou lá do outro lado, gostou muito da mulher, teve sete filhos com ela. E lá no lugar onde eles foram morar, todos achavam esses filhos muito bonitos e eles viviam muito felizes. Mas um dia veio um terremoto, sacudiu tudo aquilo e a terra se abriu, tragou todo mundo e Narayana viu com horror que tudo tinha desaparecido. Então, ele tomou nos seus braços os menores e correu para o rio. Quando ele ia atravessar uma ponte, o rio arrebatou também as crianças que ele estava carregando. Enfim, Narayana entrou em desesperação. Chegou naquela situação na outra margem do rio e lá ele ouviu uma voz. Narayana, e a água que você foi buscar para mim? Sim, são as coisas humanas. Quando a gente se encontra em uma situação muito complicada, é porque ficou de levar a água lá para o Senhor e mudou de caminho. Então, de repente, ainda está em tempo. O que significa tudo o que for ligado no céu será ligado na terra e tudo o que for desligado no céu será desligado na terra. Bem, esta frase nos diz que todos os movimentos aqui ou todos os movimentos importantes aqui são decididos nos nossos níveis mais elevados ou são movimentos decididos no nosso nível de alma ou no nosso nível de mônada e não no nível da personalidade. Então, se no nível de alma um movimento é determinado, ali é determinado um ciclo para aquele movimento. E se no nível da mônada for determinado também um movimento para a nossa vida, aquilo também tem os seus ciclos. Então, aquilo foi resolvido no céu, isto é, aquilo foi resolvido no nosso nível de alma e no nosso nível de mônada. E só lá isto pode ser mudado, isto pode ser interrompido ou isto pode ser prolongado. Quando nós percebemos que é uma necessidade evolutiva nós pararmos de funcionar como personalidade, mas funcionarmos como alma ou como mônada, normalmente nós começamos a perceber que as coisas da nossa vida não são resolvidas aqui. Isto nós percebemos logo. Nós percebemos que as coisas têm um andamento, têm um ritmo, percebemos até, mesmo enquanto estamos vivendo uma coisa, percebemos até que já está tudo resolvido, que já está tudo determinado, que já está tudo até terminado num certo sentido. Mas que falta a gente cumprir aquilo, estar vivendo aquilo, porque estes planos conscientes são mais lentos do que os outros. Então, uma coisa pode ser resolvida no plano da nossa mônada e lá é resolvido, lá começa a acontecer, lá termina e aqui nem começou. Porque teria que descer de plano em plano até se manifestar aqui. Então, muitas vezes, nós vivemos situações aqui que literalmente não existem, que não têm existência, que são situações que são reflexos de fatos da alma, de fatos monádicos, que até já foram resolvidos. A alma, a mônada, está já em outras coisas e aqui ainda estão se passando aquelas coisas que são reflexos do que lá já acabou. Eu não sei como explicar isto, nem como dar exemplos disto, mas geralmente a vida da gente é assim. Então, se nós fôssemos vivendo as coisas da melhor forma possível, mas sempre sabendo que há outra vida, que nos planos superiores estão acontecendo outras coisas, que isto que está se passando aqui, que talvez lá seja completamente diferente, isto ajuda muito nós irmos vivendo esta vida consciente de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. porque se você tem presente estes outros níveis de vida que são mais atuais, que estão no eterno e não no passado, como esta vida aqui, porque tudo isto aqui está no passado. Para nós parece que está acontecendo agora, mas isto é passado já, isto já acabou. Então, o que está acontecendo mesmo é no eterno. Então, se nós temos isto presente, fica muito mais simples esta vida ilusória. Fica mais harmoniosa, fica mais tranquila e muito mais sintética esta vida que tem que cumprir a sua etapa aqui no plano mental, no plano emocional, astral e no plano etérico físico. Que são planos lentos que andam num outro tempo, num outro tipo de tempo, nesse tempo do relógio, são coisas medidas pela terra que gira em torno do sol. Imagine, até girar em torno do sol todo e as coisas como são. Então, precisa ir vivendo isto tudo, mas como se não estivesse vivendo. E, ao mesmo tempo, sendo inteiro nisto que se está vivendo. E aí, todos estes problemas existenciais, todas estas coisas que para as pessoas têm muita importância, tudo isto se redimensiona e fica reduzido àquele tanto que faz a pessoa evoluir. Que faz a pessoa evoluir. E não a pessoa regredir, e não a pessoa ficar abatida, ficar deprimida. se nós levamos em conta a vida em todos os planos e sabemos que algo está se passando, se nós nem estaríamos aqui vivos, tudo isto toma uma outra conotação. Tudo isto fica muito mais leve. Isto fica mais simples. E isto para o bem do mundo, que é outra ilusão. Mas, para o bem do mundo, isto fica mais simples. Para o bem de tudo o que vai acontecendo aqui. E, por favor, esclareça a semelhança ou a diferença entre a energia Onuzone e a energia Abril. O que nós chamamos de energia Onuzone é Deus. As pessoas chamam de Deus. É esta energia total, esta energia única. E esta energia única tem que manifestar muitas coisas. esta energia única tem trabalhos em todos os planos de consciência, em todos os níveis. Esta energia tem que manifestar os mundos, tem que manifestar tudo o que está aí em evolução. Então, esta energia se desmembra, se prolonga em diferentes outras. E a energia Abril é uma delas. Tudo isto faz parte do todo, tudo isto faz parte do único. Então, é como se Onuzone fosse tudo, fosse o único, fosse o poder, o amor, a atividade total, unificada, e se as outras energias, e se as outras forças fossem prolongamentos delas, como esta energia Abril, que é uma energia que para nós serve para a cura. Então, quando o único quer fazer a cura, quando o único quer manifestar a cura, o que se prolonga é a parte dele que é dedicada à cura naquele momento. E existem formas do único, existem formas do Onuzone, que são muito próximas a nós, que chegam até o plano etérico físico, como, por exemplo, o Prana, esta energia Prânica, esta energia material que nós respiramos, que nos vitaliza e tudo isto, tudo isto são ramificações desta energia única. Agora, há muitos termos que, no glossário esotérico, estão bem explicados, estão bem definidos. Então, parece que algumas pessoas ficam, assim, um pouco ansiosas quando leem os livros ou quando têm esses pensamentos, essas imaginações e não sabem o que certas coisas querem dizer. Então, procure este livro, vai ali nos verbetes, porque ali tem muitas explicações que nos levam a uma ampliação de consciência e que nos levam a concatenar as coisas. Então, às vezes, nós queremos saber o que é a energia Onuzone. Então, vamos lá no glossário, procuramos Onuzone. E ali tem várias coisas e várias sugestões, várias conexões que nós podemos fazer a propósito desta busca de Onuzone. Então, diz lá, ver tal coisa. Você vai ver aquele outro verbete, outro horizonte que se abre. Então, nós vamos aprendendo a concatenar as coisas e vamos aprendendo a ver que está tudo coligado, que nada está desligado, nada está sozinho, nada está à parte. Isto vai nos dando uma maior responsabilidade. Nós, por exemplo, podemos estar atravessando certos estados emotivos ou mentais. Nós teríamos que ter a consciência que aquilo está coligado com outros. Então, pelo fato de eu estar vivendo aquilo, não quer dizer que eu esteja vivendo aquilo sozinho. Aquilo está sendo transmitido para outros. Aquilo está com conexões com outros. Então, nós temos a responsabilidade de estar bem. Temos a responsabilidade de estar harmoniosos. Temos a responsabilidade de estar tranquilos, em paz. Porque, senão, aquilo é o que se transmite. Nós transmitimos para os outros aquilo que estamos sentindo. Aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos vivendo no nosso íntimo. Uma pessoa está dizendo que ela tem uma ligação muito forte com o reino animal. Ela estuda isto. E ela gostaria de ter outras chaves para compreender melhor este reino. veja, precisava que a gente não ficasse só na intenção e não só naquela intenção de saber coisas, inclusive coisas sobre o reino animal. Mas que a gente estivesse naquela intenção de realmente entrar em sintonia com aquilo que a gente está sabendo, com aquele conhecimento que nos está sendo passado. Então, fazer uma sintonia com aquilo, procurar fazer uma coligação com aquilo, procurar dentro de si o significado disto, porque aí nós vamos sintonizando com a coisa. E quando a gente vai sintonizando com a coisa, então aparecem as oportunidades da gente tratar com aquela coisa. Naquela sintonia que a gente conseguiu. como esta pessoa está querendo saber de reino animal, então se eu estou numa determinada sintonia, eu posso ter um animal aos meus cuidados e eu vou agir com ele segundo a minha sintonia com aquele reino ou com ele e segundo a minha sintonia, então ali vai se desenvolver um outro trabalho na mesma situação com o mesmo animal. Então um animal pode estar conosco e nós o tratarmos corretamente, nós cuidarmos da saúde dele, então esta é a nossa sintonia. Então vai acontecer um trabalho nesse plano, nesse nível, que já é um nível bastante elevado em relação ao que a humanidade faz normalmente com o reino animal. Agora, se a nossa sintonia é interna, se nós estamos buscando uma sintonia com o nosso interno, então a nossa sintonia com o animal vai ser diferente, vai ser muito diferente. Por exemplo, se você está em sintonia com os seus planos internos com o seu eu superior, se você está em sintonia com seus planos mais sutis, você vai ter uma energia para passar para aquele animal um pouco mais completa, mais perfeita do que a energia que nós usamos para tratar fisicamente do animal. Então se você está em contato com a sua alma ou em contato com seus níveis mais elevados, você pode estar irradiando alguma coisa para aquele animal um pouco além daquilo que o animal precisa neste momento. Isto visto em termos de raios, em termos de energias de raio, se você está tratando de um animal fisicamente, provavelmente você está ali empregando aquela energia que ele precisa naquele momento. Então ali você está empregando vontade sua, você está empregando primeiro raio, se você está tratando dele fisicamente, se você está tratando dos aspectos materiais dele somente, então ali para você fazer isto direito, você precisa encontrar em você o primeiro raio, encontrar em você a energia da vontade, a energia do poder que é aquilo que rege aquele animal de um modo geral. Agora, se você começa a aprofundar os seus contatos, as suas próprias sintonias, já naquele primeiro raio que você está manifestando para ele no tratá-lo fisicamente, no tratá-lo materialmente, ali você já vai colocar o sexto raio, você já vai colocar uma outra energia, então vai passar para aquele animal um estímulo não só para ele viver bem fisicamente com saúde, mas você vai passar para ele uma energia que vai despertá-lo para a domesticidade, que vai atraí-lo para o reino humano, que já vai começar a ajudá-lo a fazer ponte com o reino humano, isto é muito diferente de só dar alimento e remédio e treinamento para o animal e banho para o animal, isto é muito diferente, se você está em contato com o seu ser interno, você já vai dando além do primeiro raio, vendo em termos de energia, você já vai dar também o sexto raio para ele, porque o seu eu interno ou os seus níveis internos vão lhe mandar este raio devocional para você passar para ele, que ele precisa disto, para ele poder ir se deslocando do reino animal como um todo, que tem uma linha evolutiva até um certo ponto, ele se desligando do reino animal como um todo e começando a se aproximar do reino humano, isto é através do sexto, isto é através desta atração que ele vai sentindo, mas esta energia para atraí-lo para o reino humano, esta energia que vai ajudá-lo a fazer uma ponte com o reino humano e não ele permanecer sadio e bom lá dentro do reino animal, este sexto raio você tem que buscar nos seus planos internos e aí saber fundir esta energia da devoção, esta energia da atração com a energia da vontade para tratá-lo bem, então não é uma vontade material de fazer as coisas, mas é colocar aí uma energia interna, uma devoção para que aquilo não fique só no plano da matéria, parece que a gente está falando de muitas outras coisas, não só dos animais, mas a coisa é mesmo esta. E é muito importante que a gente vá além deste tratamento material com os animais, porque num próximo ciclo da terra é o reino animal que vai fazer a fusão entre a vontade e poder e o amor sabedoria, não é o reino humano que vai fazer isto em primeiro lugar, o reino humano não vai fazer esta fusão antes do reino animal, então é o reino animal aquele que está mais preparado para fundir o primeiro raio que ele já tem naturalmente com o segundo e isso se vê em certos animais o segundo raio muito mais desenvolvido muito mais presente do que no ser humano vocês estavam ouvindo numa partilha recente que o animal perdoa que o animal tem simpatia por nós mesmo quando nós o tratamos mal vocês não ouviram isto então o animal perdoa o que quer dizer isto do ponto de vista da energia isto quer dizer que o animal já está fundindo o segundo raio no primeiro então ele está se tornando esta fusão ele está se tornando este ser que nós temos que ser no reino humano numa próxima etapa mas ele está fazendo esta fusão ele está dando este passo antes e no reino animal este perdão este amor esta compaixão este segundo raio esta sabedoria no reino animal é muito mais visível do que no reino humano então basta que nós os observemos deste ponto de vista para começarmos um relacionamento diferente com eles e mais qualitativo e um ponto também que é bom a gente ter presente e que é bom a gente ter como ponto chave nesse relacionamento com o reino animal é que este animal ao se individualizar tanto ele pode individualizado começar uma vida humana na terra de superfície como ele poderá nos individualizar começar uma trajetória não na superfície mas na vida intraterrena um animal que está se preparando para individualização ele pode se individualizar e ser homem na superfície como ele pode se individualizar e ir ser um ser intraterreno e do que depende isto depende das influências que ele estiver recebendo aqui então se um animal aqui não estiver recebendo agressividade se nós conseguirmos protegê-lo de agressividade se nós pudermos isentá-lo de receber agressividade se nós pudermos poupá-lo de agressividade de qualquer tipo isto nós estamos contribuindo para que na formação dele o ser interno dele seja atraído para o interno da terra e não que ele seja atraído pela vibração da superfície a outra coisa que ajuda nisto é que não só ele seja poupado de agressividade mas que ele seja realmente amado porque nós sempre pensamos que um ser humano recebe mais o nosso amor do que um ser do reino animal ou do que um ser do reino vegetal isto nem sempre é verdadeiro porque muitas vezes um ser humano ele teve certas experiências e ele gosta muito de interpretar o nosso amor ele gosta muito de julgar o nosso amor o ser humano se defende do nosso amor o ser humano não se abre ao nosso amor o ser humano é uma complicação muito grande diante do amor então não é verdadeiro que um ser humano possa receber o nosso amor mais do que um animal não é verdade isto o animal pode estar muito mais preparado para receber amor do que o ser humano isto não nos exime de dar amor para o ser humano nós temos que dar amor para o ser humano como se ele estivesse recebendo bem porque o amor se dá a Deus e a Deus se dá o melhor agora o que o ser humano vai fazer disto como ele vai interpretar isto como ele vai usar como ele vai reagir isto é uma questão dele e isto vai refletir o nível evolutivo dele diante do amor que ele recebe então você dar o amor é para Deus você dar o amor é para o único que é para você possa dar este amor sem inibição para que você possa deixar este amor fluir abertamente porque você está dando para o único você está dando para Deus isto e depois cada um que faça o que quiser com o amor que está fluindo agora o animal quanto mais amor ele receber quanto mais amor for dado a ele e quanto mais ele estiver a parte destas manifestações de agressividade então aí ele vai entrando numa vibração que vai sintonizá-lo com a vibração intraterrena porque são duas coisas que na civilização intraterrena se existem existem num grau infinitesimal esta agressividade e esta falta de amor então o animal vai já se preparando para esta sintonia e também a parte da energia instintiva a parte da energia sexual se o animal puder ficar sob uma onda em que isto não esteja incluído em que esta energia sexual não esteja incluída isto é se o nosso relacionamento com o animal não emitir para o animal esta energia que nós temos às vezes não tão bem resolvida então nós teríamos que evitar que certas emoções nossas que certos tipos de envolvimento que fazem parte do nosso ser fossem transmitidos para o animal teríamos que entregar isto no lidar com o animal que é para que isto fosse filtrado ao máximo porque aí o animal que está aos nossos cuidados vai caminhando para a individualização e vai se preparando para uma vida superior para ser homem ou para ir se desenvolver na sua próxima fase nos mundos intraterrenos quando nós colocamos o reino animal numa situação de mais destaque em coisas como o amor e outras com relação ao reino humano nós estamos sempre compreendendo que estamos guardando certas proporções porque a evolução humana é uma evolução num grau superior a do animal então quando se diz que o animal tem mais amor do que o ser humano nós estamos falando do animal que está realizando bem o amor no nível da evolução animal que é inferior ao nível da evolução humana em relação a um ser humano que não está desenvolvendo o amor nem naquele nível porque se um animal desenvolver o amor totalmente vai ser um nível de amor não tão avançado quanto o amor de um ser humano que o esteja desenvolvendo totalmente porque o amor no reino humano é mais avançado do que o amor no reino animal é um outro grau agora como os seres humanos dentro do reino humano estão longe de desenvolver o amor possível dentro do reino humano eles estão tão longe que nós trazemos o amor do reino animal como exemplo para eles mas o amor do reino animal por mais perfeito que seja não é o amor do reino humano como desenvolvimento nós trazemos como exemplo para o reino humano porque o reino humano no reino humano não desenvolveu aquele mínimo que suplante certas manifestações de amor do reino animal então precisa guardar essas proporções né isto é um ser humano pode amar muito mais amplamente do que um animal o animal por mais que ame ele tem os limites do reino animal o animal não tem por exemplo a alma fluindo totalmente sobre os veículos o animal pode não ter a mônada fluindo sobre a alma o animal pode não ter a alma organizada e o ser humano pode já ter tudo isto o ser humano pode ter a alma fluindo o ser humano pode ter a mônada fluindo através da alma então é um outro estágio evolutivo agora quando se mostra olha como o animal é fiel como o animal é amoroso como o animal é serviçal é porque nós não chegamos ainda a desenvolver aquilo naquele ponto mas não que nós não tenhamos um caminho mais amplo temos sim e assim como o reino animal nos dá testemunho de muitas coisas nas quais ainda não chegamos com o potencial que podemos chegar no reino humano é claro que para o reino animal nós damos muitos impulsos e damos muitas sugestões e irradiamos para eles muitas impressões que vão fazê-los desenvolver no ponto em que eles estão desenvolvendo e uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre alma grupo animal e grupo de almas humano o que nós chamamos de alma grupo animal é um estágio em que os animais se encontram antes de ter alma individual então todos os animais que ainda não tem alma que ainda não se individualizaram eles formam uma alma grupo então a alma grupo animal é o estágio anterior a existência da alma no animal ao passo que o grupo de almas humano já é um estágio muito avançado no reino humano os seres já tem alma e essas almas se agrupam e vivem em grupos trabalham em grupos estudam em grupo e assim vão se preparando para outras unificações então a alma grupo animal é um estágio anterior ao aparecimento da alma e o grupo de almas humano é um estágio avançado entre aqueles que tem alma entre aqueles seres que já são individualizados bem aqui tem uma questão uma pessoa que diz que tem duas crianças aos cuidados dela e que essas duas crianças se sentem muito sensibilizadas supridas e elevadas quando ouve os nossos mantras e quando ouve os nossos cânticos e ela então fica às vezes em dificuldade para saber como tratar essas crianças são crianças já abertas para essas coisas mais sutis e para essas coisas mais elevadas eu acho que se pode começar a falar para essas crianças a respeito das hierarquias espirituais se pode começar a falar para essas crianças que nós temos uma relação com esta hierarquia espiritual porque como os mantras são irdim e o irdim é um idioma que não é daqui através do irdim através da estimulação deste som do irdim através do que este irdim está invocando na criança talvez esta criança já esteja preparada para perceber que nós somos guiados que existe uma hierarquia espiritual e aí enquanto esta criança não está sugestionada por outros poderes sobre ela ela já vai se conectando com este poder superior e a vida desta criança pode ser bem diferente porque se nós não temos desde criança desde o princípio da nossa formação a informação sobre a existência da hierarquia se nós não temos esta ideia da hierarquia se nós não temos o conhecimento de que existe uma hierarquia nós acabamos tendo como hierarquia dinheiro profissão grupos humanos essa estrutura terrestre percebe o que entra no lugar da verdadeira hierarquia na educação do indivíduo por ele não ter tido educação por ele não ter sabido por ele não ter sido informado do que é hierarquia e de que hierarquia é esta o que vai se hierarquizando nele vão sendo estas coisas o que vai se hierarquizando nele vão sendo as necessidades materiais vai sendo o dinheiro vai sendo os bens materiais vai sendo a influência das outras pessoas tudo isto é um desvio então veja como nós somos deformados como tudo é deformado e isto na educação isto é desde o princípio desde o princípio olha antes de uma pessoa ouvir falar de dinheiro ouvir falar de doença ouvir falar de pai de mãe de filho de casa de emprego antes de ouvir falar de tudo isto devia ouvir falar da hierarquia deveria ouvir falar de deus deveria ouvir falar desta hierarquia de valores espirituais para depois ela ir vendo tudo isto que é do mundo tudo isto que é da terra tudo isto que é da condição dela humana e dos outros de outra forma então quando você encontra uma pessoa que já está hierarquizada a maneira da terra a maneira da matéria ou a maneira humana você ali tem que fazer um trabalho de purificação de dissolução daquilo que está incrustado nela tem que curá-la de uma porção de coisas tem que abrir a mente dela para certas realidades para depois começar a falar em hierarquia e aí veja quanta experiência inútil a pessoa já fez quantas coisas ela já viveu traumatizantes para ela então esta pessoa que está com essas crianças uma de 10 anos e outra de 13 ainda está em tempo de mostrar para essas crianças uma outra hierarquia de valores para que depois essas crianças saibam lidar com esta hierarquia de valores daqui de uma outra forma sem se comprometerem tanto com estas coisas que são as provas da nossa vida aqui sobre a terra eu não sei o que é que diz a pedagogia e o que é que diz a educação oficial e nem a psicologia oficial mas me parece uma coisa bastante fora de caminho nesse sentido você para uma criança estar desde o princípio chamando atenção em primeiro lugar para a capacidade dele realizar as coisas porque aí começa já a formação de um ego de um ego muito impertinente eu não sei se com as crianças não se deveria logo estar mostrando que nós não estaríamos nem vivos se uma outra coisa não estivesse vivendo por nós que nós não estaríamos fazendo nada de útil aqui na terra nada de útil aqui na vida se a hierarquia não estivesse fazendo por nós então é com base no que a hierarquia está fazendo no que a hierarquia está criando é com base no que a hierarquia está sendo que estão seres acima de nós é com base nisto que vai ser a nossa atividade que vai ser a nossa realidade que vai ser a nossa realização então se não houver esta hierarquização de valores para essas crianças essas crianças vão sempre seguir o que a gente está fazendo este mundo nunca vai ser outra coisa e veja esse livro a formação de curadores tem aqui um item que diz isto em outras palavras diz o seguinte em vosso labor deveis ter como fator determinante a nossa presença estamos convosco e também por vosso intermédio podemos atuar o cumprimento da tarefa depende da unificação dos elos completando-se esse circuito de luz então se nós achamos que somos nós que estamos fazendo alguma coisa estou me referindo a coisas positivas a coisas não a vida comum então se nós estamos sabendo que o que está sendo realizado não somos nós que estamos realizando mas que isto vem através de elos de correntes de ligações de contatos com seres com seres e com consciências que estão realizando coisas superiores nos outros planos então a nossa ação aqui não só mudar muito de qualidade mas a nossa ação vai ser uma ação que vai trabalhar até o karma o karma das pessoas o nosso próprio karma o karma do planeta o karma da humanidade porque se você faz uma ação tua a tua maneira você vai criar karma você vai criar karma você vai criar karma com aquele que você está agindo você vai criar karma com o mundo ao passo que se você se coloca como canal se você procura se colocar como um executor da ação de um outro de um outro mais elevado não de um outro daqui de um outro mais elevado da hierarquia espiritual de um ser de mais consciência então aquela ação que flui aquela ação que você vai fazer é uma ação que já está numa outra sintonia com a lei do karma não está na mesma sintonia da ação humana isso está numa outra sintonia porque aquela ação que vem do alto e que flui através de você já está considerando a ligação entre o alto e a terra então já está dissolvendo o karma já está mudando o karma dos indivíduos promovendo no indivíduo um circuito de liberação de tantos laços que ele tinha vocês veem por exemplo um centro espiritual que tem uma hierarquia na sua parte interna se vocês entram nesse centro espiritual e entram em contato com esta parte interna do centro espiritual vocês já tiveram experiência do que acontece com seu karma pessoal pessoas com as quais vocês estavam ligados por cordão umbilical se as pessoas desaparecem do raio divisório de vocês vocês passam um ano sem saber dela é assim ou não é então veja o que é a ligação a fluência desta coisa superior para cá